O senador Luiz Carlos Heinze, ou Renze, do PP do Rio Grande do Sul, protocolou ontem um novo projeto de decreto legislativo PDL para suspender a restrição da circulação e do acesso às armas por atletas, caçadores e colecionadores. Na prática, o texto susta os efeitos do decreto 11.615-2023, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na sexta-feira, e que amplia as limitações para acesso às armas. Para o político gaúcho, a ação de Lula extrapola as competências do executivo e ignora o tiro como prática esportiva, uma vez que dificulta a compra de munição.